O número de vítimas do desmoronamento em Savar, no Bangladesh, ascende já a mais de 340 mortos no momento em que centenas de pessoas permanecem desaparecidas. As equipas de resgate conseguiram retirar dos escombros mais 22 pessoas com vida, mas três dias depois do incidente vão diminuindo as esperanças de encontrar sobreviventes. Face à revolta dos trabalhadores, as autoridades anunciaram ter detido os proprietários de dois dos ateliês de pronta vestir instalados no edifício, assim como dois engenheiros camarários. Um voluntário das equipas de resgate afirma que a maioria dos corpos recuperados dos escombros não são identificados e que são imediatamente enterrados para evitar a decomposição. Os quatro responsáveis detidos deverão responder em tribunal a partir de terça-feira por acusações de homicídio por negligência depois de terem rejeitado encerrar as instalações apesar do risco de desmoronamento do edifício. Uma mulher que espera notícias da irmã desde quarta-feira afirma ninguém sabe onde é que ela está, assim como centenas de outros trabalhadores. Ninguém sabe se está viva ou morta, não sabemos nada. O incidente revela o avesso da indústria têxtil no Bangladesh. Entre preços baixos e condições de trabalho precárias, o país porta cerca de 60% da sua produção para a Europa.